Olá, amigos! Boa noite! Hoje eu quero compartilhar uma experiência com vocês. No sábado, começou o curso lá na cidade de Florianópolis. E assim, o nome desse curso é Teolibras. Este é o sinal do curso. E assim, nesse curso, tinham 10 alunos surdos e 3 alunos ouvintes. E foi uma experiência maravilhosa, incrível. E eu quero muito compartilhar esse sentimento com vocês. De que eu consegui esse objetivo. Que é o objetivo do curso Fluente em Libras. Que é conversar com fluência. E eu me senti muito segura. Eu usei a língua de sinais, foi muito bom. E eu fiquei assim, muito, muito, muito emocionada. Porque tinham surtos em vários lugares, cidades diferentes de Santa Catarina. E eu vi que tinha regionalismo, sinais diferentes. Eu percebi. O professor do curso também, ele é do Rio Grande do Sul. Este é o sinal. Este é o sinal. E assim, sabe? O professor, ele usava muitos sinais, né? Que pra mim eram diferentes. Mas eu tava entendendo tudo. E a gente não ficava conversando, assim, oralizando, conversando, não. Era só em Libras. Só em Libras. O dia todo. De manhã, de tarde. Só usando a Libras. Nossa, eu me senti... Nossa. Eu não sei nem como explicar. Eu sei que eu consegui. Porque o curso Fluente em Libras tem me proporcionado isso. Me tornar fluente em 10 semanas. E eu sei que eu vou conseguir. Já tá quase terminando. E eu sei que eu vou conseguir. Eu sinto que eu tô conseguindo alcançar o meu objetivo com esse curso. De me tornar fluente em Libras. E isso tá sendo muito, muito bom pra mim. Uma experiência incrível. Maravilhosa. Eu quero agradecer muito ao Madison. Porque ele acreditou em mim. Quero agradecer também aos amigos do grupo. Do curso. Né? A professora Raquel. O professor Maurício. Eu quero agradecer demais mesmo. Vocês são maravilhosos. Perfeitos. E ensinam muito bem. Classificadores. As expressões faciais. Corporais. Tudo, tudo mesmo assim. Eu tenho trazido pra minha vida esse aprendizado. Sabe? Colocando, armazenando tudo aqui na minha memória. E eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Radiante. Dá pra perceber pelo meu sorriso, né? Muito obrigada mesmo. E eu não me canso de agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite. Beijos.